A Polícia Militar de Tijucas vai realizar um simulado sobre assalto a bancos aqui no município. Será no dia 3 de novembro, no centro da cidade, próximo à agência do Cicredi. Não haverá o uso de armamento real, mas algumas explosões poderão ser ouvidas no entorno. Eu conversei com o comandante da Polícia Militar de Tijucas, o capitão Rômulo, que detalhou como será essa ação. Hoje a Polícia Militar está realizando o curso de ações táticas especiais. É um curso operacional voltado a ocorrências de um nível de risco elevado. Então, dentro desse curso, por articulação do Comando Geral, Comando Regional, Comando do Batalhão, na figura do Tenente Coronel Eder, Tijucas foi escolhida para sediar essa simulação de um assalto a banco de grande vulto, um roubo a banco de grande vulto, que, infelizmente, a gente já teve aqui na nossa região do Vale e tivemos também em outras cidades aqui de Santa Catarina. Infelizmente, são conhecidos os casos de Criciúma, Blumenau, até mesmo de Santa Cecília. E aí, dentro desse curso, foi escolhido Tijucas para sediar essa simulação que vai ocorrer aqui. Quais são os policiais? Os policiais de Tijucas vão participar desse simulado? Como é que vai ser? Basicamente, serão os policiais que são alunos do curso de Ações Táticas Especiais, junto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Então, esses policiais que vão estar no núcleo dessa simulação. Mas, no entorno, em outras atividades, os policiais aqui da nossa região, aqui do nosso batalhão, também vão participar. Vai ter uso de armamento? Toda situação é simulada, é um treinamento. Então, sim, podem ser ouvidos tiros, podem ser ouvidos barulhos de explosões, mas tudo isso simulado. Não será, em nenhum momento, utilizado munição real, nem explosivos reais. Vai ter alguma alteração de trânsito, fluxo de pessoas nessa região do simulado? Sim, ali no entorno, a agência Cicred foi a escolhida para que seja realizado esse treinamento. Então, no entorno da agência Cicred, no centro aqui de Tijucas, vamos interditar as vias. Então, vai ocorrer algum transtorno ali na redondeza. E, como eu disse, pode ser que os moradores escutem alguns barulhos ali fora do comum. Eu só queria enfatizar um pequeno detalhe. Quero garantir aqui para a população que, no dia do simulado, o nosso policiamento ordinário, o nosso policiamento normal do dia a dia, vai transcorrer normalmente. Nós não vamos destacar policiais do trabalho normal para participar do simulado. Serão todos policiais, como eu disse, do batalhão de operações policiais especiais, do curso de ações táticas especiais e policiais que vão trabalhar em hora extra, em atividade extra, para poder participar do simulado. O nosso policiamento normal vai transcorrer tranquilamente. 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 Obrigado.